Gabi, vamo lá, te quero meu amor, pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar, te namorar, te namorar Gabi, vamo lá, te quero meu amor, pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar, te namorar, te namorar 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 Eu vou te conquistar, 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 te namorar Eu vou te amar, eu vou te conquistar, te namorar, é te namorar Eu que vamos lá, te quero meu amor, eu sempre vou te amar Eu vou te conquistar, te namorar, é te namorar